Olá meus amigos, é um prazer estar aqui novamente dando uma dica para você, tá? Mas antes eu queria falar do meu livro, O Poder das Ervas, Vida Natural, que é uma verdadeira alquimia das ervas, onde você pode encontrar receita para tratar todas as doenças. Só você ligar, 011-2950-2304, 011-2950-2304. Vamos agora a nossa dica. Você sabia que o abacate é um alimento extraordinário? Pois é, e o leite de coco também é um outro alimento considerado o terceiro melhor alimento da nossa vida. O primeiro é o leite materno, o segundo é o ovo e o terceiro é o leite de coco, tá? Então tudo isso junto, além de ser delicioso, é nutritivo, combate até a desnutrição e melhora também até a massa muscular. Olha, fazei para toda a família que é muito saudável, tá? Estou aqui com um abacate picado, tá? Só que aquele carocinho do abacate, deixa eu falar primeiro, que todo mundo joga fora, olha aqui, a sementinha do abacate, né? Se você coloca ela, tá? Essa bundinha para baixo, numa água, ou se você coloca ela num vaso, ou qualquer um apete cortado com terra, vai nascer uma árvore. Você pode doar isso aqui para uma escola, ou no seu quintal, ou numa praça perto da sua casa, e vai alimentar muita gente. Mas isso aqui também ralado, você pode colocar no álcool, é ótimo para picada de insetos. E o chá também, do caroço de abacate, é ótimo para artrite, artrose e reumatismo, tá? Então nunca joga esse poderoso carocinho fora. Isso também se pode ralar e transformar ele em farinhas, para enriquecer seus alimentos, tá? Dá uma farinha super nutritiva, tá? Então agora, eu vou usar aqui um abacate, tá aqui, ó. Deixa eu pegar minha colher, para não cair fora, né? Opa, já caiu. Para não cair fora, já caiu um pedacinho, tá? Ó, um abacate aqui, tá? Você vai colocar aqui, O leite de coco, que é um grande alimento, eu vou colocar aqui, ó. Seis colheres de maimê mesmo, bem cheio, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, seis colheres de leite de coco, Suco de dois limões, tá? Tá aqui, ó. Eu vou usar adoçante, tá? Mas se você quiser usar na sua casa, isso aqui é aquele adoçante, forno e fogão, que você pode usar para tudo na sua casa. Eu estou usando aqui, ó, uma colher de adoçante, mas quem quiser usar açúcar, usa à vontade. Leite em pó, uma colher de sopa de leite em pó. Quem for alérgico à lactose, e se quiser tirar o leite, pode fazer só com leite de coco também, que fica maravilhoso, tá? É uma colher de leite de coco. Para ele dar aquela textura legal. E bastante gelo, né? Então, eu vou pegar aqui, a gente vai bater, sempre com a ajuda do leite de coco. Muito rápido, tá vendo, gente? Olha aqui, ó. Eu vou despejar aqui, olha só, essa combinação, esse creme, olha, até como uma sobremesa, tudo, isso aqui é uma delícia. Quando você leva à geladeira, tá? Ele ainda fica com a textura. Eu vou experimentar. Vamos ver se está bom, tá? Se estiver bom, eu te conto. Mas tenho certeza que está ótimo. Super nutritivo, tá, gente? E barato, né? Gente, fica maravilhoso. Essa combinação do abacate com leite em pó, o leite de coco, além de ser super nutritivo, o sabor é delicioso. Faça na sua casa. Fica sempre ligado no nosso canal. Sempre tem dicas novas pra você. Música 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 Música